Salve galera do canal, beleza? Tranquilo então, ó, hoje o vídeo vai ser bem simples pra você, tá? Ó, meu nome é Eduardo do canal Educriando Artes, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer três ideias, tá? Vamos mostrar três ideias bem simples pra você fazer aí, ó, na sua casa, tá? Tá? Lembrando que vai ser três projetos bem simples, tá bom? Desde já, ó, já deixa um comentário legal, se inscreva no nosso canal, tá bom? E se puder compartilhar, nós agradecemos, beleza? Então, bora lá no vídeo, ok? Nesse projeto você não vai precisar desmontar o pallet, beleza? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!